A Organização Mundial de Saúde diz que nós devemos comer 35 gramas de fibra diariamente. A maior parte das pessoas anda por aí entre as 10, 20 gramas. Há algumas pessoas que consomem um bocadinho mais, há outras que consomem um bocadinho menos do que isto. Normalmente as pessoas que acabam por ter uma alimentação muito à base de produtos animais, em que se calhar consomem, por exemplo, ao pequeno almoço, torradas, depois vem o almoço e consomem massa com carne, depois o jantar é arroz com carne, não introduzem sopa, não introduzem muita fruta e assim. Essas pessoas consomem muito menos quantidade de fibra e realmente isso é um problema. E depois há outras pessoas, outros povos, nomeadamente povos indígenas e assim, que se alimentam só à base de plantas, que conseguem consumir 100 gramas de fibra. E nós aí vemos realmente que a nossa microbiota não tem nada a ver com a deles. A nossa tem muito menos diversidade. E é por isso que surgem as doenças crónicas de hoje em dia, não é? Por causa também disso mesmo. Há pessoas que a microbiota está muito debilitada, ou seja, necessitam realmente de um grande aporte de bactérias e de comida para as bactérias. Isso tem que ser de forma gradual, ou seja, eu aconselho sempre iniciar com o probiótico, especialmente para as pessoas que têm um intestino muito debilitado, há alguns sintomas, mas também para as pessoas que vivem em cidade porque estão em constante contacto com toxinas, para quem come muitos produtos processados, ou seja, quem tem uma alimentação ou um estilo de vida um bocadinho mais debilitado, eu aconselho sempre a introduzir probióticos. Só que isto pode ser feito de forma gradual, ou seja, podem começar primeiro com um bocadinho de fibra, só aumentar um bocadinho de fibra. Quando o intestino estiver mais estabilizado, então introduz-se o probiótico para dar ali um boost à microbiota intestinal. É um complemento. É um complemento, porque é verdade que nós encontramos bactérias em todo o lado, ou seja, as frutas têm bactérias, os ovumes têm bactérias e isso é uma forma de nós pormos a nossa microbiota. No entanto, isso pode não ser suficiente e mesmo alimentos fermentados podem não ser suficientes. É por isso que eu costumo aconselhar sempre um probiótico no início para conseguir melhorar rapidamente a microbiota. Depois, a partir daí, se a pessoa tiver cuidado, continuar com a fibra e assim, se calhar passado algum tempo, depois de estabilizar a microbiota, pode parar com o probiótico. Porque agora, se a pessoa não tiver cuidado, se calhar mais vale continuar sempre com o probiótico, pelo menos para fornecer algum aporte de bactérias dessa forma, já que não introduz a partir da alimentação.